Mesmo que a vida não passe Mesmo que a vida Mesmo que a vida não seja tão calma Mesmo que a vida não seja tão calma Eu creio em Deus Creio em Deus Creio em Deus O que a vida não seja tão calma Eu creio em Deus Vamos então Vamos orar O que a vida não seja tão calma O que a vida não seja tão calma O que a vida não seja tão calma Obrigado. 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 Amém. 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 Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só salvador. É teu amor que nos une a ti e no só Espírito adoramos a ti. E no só Espírito adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, esse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado seja, bendito Jesus. Louvado seja, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, Se esperamos por ti, ó Senhor, é paz e a paz e vamos ver Quem nos amou e por nós quis morrer. 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 Vou sem a paz e por nós. E no에도ocrite amado a si. O Senhor é Red白. Creio em Deus, creio em Deus, sim, creio mesmo sem sofrer aqui. Mesmo a pena, maldade, eu creio em Deus, creio em Deus. CREIO EM DEUS Mesmo em plena, maldade, eu creio em Deus. Mesmo que a vida não seja tão calma, eu creio em Deus. Mesmo que o ódio destrua o mundo, eu creio em Deus. CREIO EM DEUS 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 CREIO EM DEUS